Vamos direto para a delegacia, onde está o repórter policial Henrique Neto. Oi Henrique, teve caso de homofobia aqui mesmo, é isso? Oi Israel, bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia Mari. Pois é, meu amigo, infelizmente a gente vem aqui pra falar de uma notícia de intolerância. E aí fica aquela pergunta no ar, será que nós estamos diante de crime de ódio? Porque a situação pode se complicar caso isso realmente esteja acontecendo, porque agora o caso está com a terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas para apurar. O que foi registrado aqui na DEPAC como lesão corporal, agora pode, agressão, perdão, agora já se transformou em agressão grave, porque a vítima, um rapaz que foi vítima aí de intolerância, possivelmente, está, inclusive, foi medicado no dia seguinte ao fato, e agora está aí com algumas limitações até para trabalhar, por conta, como você pode observar nas imagens, ele está aí imobilizado, as costelas, um dos braços, realmente foi uma agressão injusta e gravíssima. Ele se divertia numa boate, num bar, perdão, aqui da cidade, dançando, brincando, e de repente, quando saiu, foi pegar sua motocicleta na madrugada do sábado, e aí, então, foi agredido por quatro indivíduos e duas mulheres que também estariam ali no momento e nada fizeram para conter as agressões. O delegado agora do Terceiro Distrito Policial, doutor Fernando Casati, vai ouvir a todos, já ouviu a vítima no dia de hoje, também. Algumas pessoas pertencentes a grupos que defendem o direito como o Conselho Municipal dos Direitos do Negro e também o coordenador do grupo LGBT de Três Lagoas. Além da vítima, é claro, que foi ouvida pelo delegado na manhã de hoje. Hoje, algumas testemunhas foram apontadas, o rapaz sofreu agressão lá e se não fosse a intervenção de uma das pessoas que estava se divertindo ali e tivesse tirado dele ali, teria sido trágico aquela cena, aquele evento acontecido naquela madrugada. Lamentavelmente, o rapaz saía para pegar a moto dele, para ir para casa, quando, de repente, acabou sendo vítima pelo fato de ele ser homossexual e sofreu toda aquela selvageria de agressão de quatro homens e duas mulheres que estariam também naquele evento ali, infelizmente. O caso teve desdobramento, foi mudada a tipificação do caso de agressão para lesão grave, quando, então, ali vai ser apurado, as pessoas já foram identificadas pela polícia, os agressores, o principal deles também deve ser ouvido no dia de hoje, a vítima foi ouvida e agora começam esses desdobramentos por parte da polícia que quer saber o que realmente pode ter acontecido naquela madrugada e o que pode ter levado àquele acontecimento trágico e, infelizmente, vergonhosamente, um caso de agressão, de selvageria e, principalmente, de covardia de quatro homens contra apenas um e ali com o apoio de duas mulheres. Ok, Israel? Esse é o que foi registrado aqui na delegacia, que teve o desdobramento aí, os comentários no final de semana e foi o foco de toda a imprensa no dia de hoje aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio.